Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou me aprender aos seus cabelos Caraca, o setor lá te tira na boca Vocês estão engraçados aqui de Deus e Ano Cetão Vitor Ivel, ao vivo aqui de Lopes É direto de Londres, de Londres Pra lembrar do mar, do sertão João Novo, Minas Gerais Nunca vi ninguém Que velho, tio! Ficou bom! Tudo que nós fizemos ficou bom! E aí você vai... Eu tava com esse cara na minha vida Eu, sim, eu, o setã Eu, sim, eu, o setã A voz lá também, cara. Tava bonitinho. Eu vou fazer esse teatro tudo de novo. Precisava gritar tanto, tio. Estamos ao vivo aqui. Direto dos Estúdios 3, Londres. Oi, eu já desliguei todo o meu pedal. Esse alguém sou eu. Liga o pedal, não tem problema, não. É ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, Augusto. Liga. Precisa ligar o pedal. Desculpa aí, gente. Toma! Meu pensamento São flores perfumando o vento até você. Tá errado. Pera aí, nós estamos aqui errados aqui. Desculpa aí, gente. Eu vou pedal aqui. Vai, aperfeiço. Não, não precisa desligar, não. Depois eu vou fazer edição, gente. É, vamos lá então. Ai, ai, ai. Meu pensamento São flores perfumando o vento até você. Meu pensamento São flores perfumando o vento até você. Meu momento Não, não, não. Tá bom, não, gente. Pode parar, vamos começar de novo. Olha o tempo, tchau. Olha o tempo. Vamos pegar o tempo aqui, ó. Meu pensamento Foi o vento até você. Vamos cantar aí, vamos cantar. Vamos gravar, vamos gravar. Tudo é do Pai Sei sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai Eu pensei que podia viver Por mim mesmo A hora que você fez um negócio Eu li isso com ela aí, né? Gravando, gravando, gravando Texto 45 Aquela ficou boa, não foi amor Aquela que eu falei Vai, meu, que tal Ficou Tinha aquele Aquilo tem fim de cortar, amigo Nossa Aqui nós vamos fazer do mesmo jeito, amigo Vai, vai, amigo Viu? Viu? Como conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora Fui embora Espera aqui, ó Desse ao Pai Dá-me o que é meu Maravilhoso Por que que você parou no meio da música? Não sei, cara Vai ter um decadinho Fui embora Tchau 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 Tchauzinho Tchau 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 Tchau